Não, peraí, peraí, Bruno. Peraí, me explica isso direito, cara. Como é que eu vou ganhar dinheiro com curso online com tanto conteúdo gratuito no YouTube? É uma concorrência desleal, pô. Não tem sentido. Cara, eu resolvi gravar esse vídeo pra mandar o link pras pessoas que me mandam essa pergunta, porque é muito comum, eu sempre recebo isso e eu tenho certeza que você tem a mesma dúvida. Então vamos lá, eu vou falar aqui algo que o mercado sabe. Quem trabalha com curso online sabe muito bem disso, não é uma coisa que vem da minha cabeça. Ter muitos vídeos gratuitos no YouTube, isso é muito bom pra gente. E talvez é isso que faz o curso online ter mais sentido. Digamos que você queira morar em Paris. Eu quero morar na França, pra isso é claro que você tem que saber alguma coisa de francês, né? E você tem aí de seis meses a um ano pra aprender francês e poder ir para Paris. Então, o que que você vai fazer? Você vai aprender francês usando o YouTube? Ou você vai preferir pagar três meses ou seis meses de um curso avançado que lhe promete ensinar francês, pelo menos francês básico, em seis meses ou em três meses? O que que você vai preferir? Qual que você vai confiar mais? Eu tenho certeza que você vai preferir fazer o curso. Por quê? Porque você tem pouco tempo. Você tem que ir pra Paris. Você tem que receber um conteúdo que você sabe que aquilo ali tem um início, meio e fim pronto pra você aprender naquele tempo. Imagina se você vai aprender francês no YouTube. Pô, tem milhões de vídeos ensinando francês no YouTube. Milhões. Imagina o tempo que você vai ter que ter para escolher aquilo que realmente você precisa. Porque lá você tem francês avançado, francês básico, francês intermediário. Você tem conteúdo bom, você tem conteúdo ruim. Você tem professor bom, professor que ensina mal. Você tem vídeo ensinando errado, você tem vídeo ensinando certo. Você tem que garimpar isso daí. Quanto tempo você vai levar? Você vai sentir segurança em aprender sem ter acesso ao professor? Sem poder perguntar a ele se aquilo tá certo? Se a forma como você tá falando tá correta? Você vai ter essa segurança? Provavelmente você está respondendo não. Quanto mais conteúdo o YouTube tem, mais difícil é de você selecionar o que presta. Porque você tem tudo. Você não tem nada lá dizendo, olha, isso aqui presta, isso aqui não presta. Você vai ter que fazer sozinho. Isso vai levar muito tempo. É por isso que eu, Bruno, prefiro fazer um curso daquilo que eu preciso. Por exemplo, eu quero fazer um curso sobre jardinagem. Eu não vou utilizar o YouTube como fonte principal para aprender jardinagem. Eu vou utilizar o YouTube para aprender um detalhe. Ah, mas como é que eu faço para plantar alface? Ah, aquele detalhe ali. Aquela coisa mais específica. Mas se eu quero realmente aprender jardinagem, eu vou preferir fazer um curso. Porque ele vai me ensinar exatamente o que eu quero no início, no meio e fim. A grande graça do curso é você entregar o índice. O que a pessoa tem que aprender no início? O que ela precisa no meio? E o que ela precisa para terminar aquele curso sabendo realmente sobre aquele assunto? É a segurança, é a credibilidade de você estarem com um especialista. De você poder tirar dúvida com alguém que sabe realmente sobre aquele assunto. Entendeu? Entendeu? Inclusive, eu recebi essa semana essa dúvida de um aluno. Eu achei graça porque eu perguntei para ele. Cara, por que você está fazendo esse curso? A resposta que você vai dar a essa pergunta é a resposta sobre a sua dúvida. Se você está fazendo esse curso comigo, se você poderia estar fazendo no YouTube, é porque tem alguma coisa aí diferente, né? Ele confiou em mim, porque eu tinha uma história. Eu já faço curso online há muito tempo. Eu já trabalho com isso. Eu já tenho resultados, experiências. Se ele fosse procurar no YouTube, ele ia aprender muita coisa do curso. No caso, o Viver de Curso. Série Empreender. Se você não conhece, está aqui o endereço, viverdecurso.com.br barra empreender. Se você não conhece esse projeto, entra aí que você vai conhecer. A pessoa pode aprender no YouTube? Pode, mas você não vai ter segurança nenhuma. Você não vai poder tirar dúvidas. Você não sabe se realmente você está aprendendo o que deve ser aprendido. Se aquilo já passou, se aquilo ainda existe, se aquele método ainda funciona. Você não vai saber. Você não vai ter essa segurança. É por isso que quanto mais vídeos no YouTube, melhor. Porque a bagunça é maior e mais vontade a pessoa vai ter de aprender com especialistas para que a pessoa aprenda aquilo em X meses ou em X semanas. Entendeu por que as pessoas que trabalham nesse mercado gostam dos vídeos gratuitos no YouTube? Se você gostou desse vídeo, então, não deixe de tacar o dedo no Bruno aí. Taca o dedo na cara do Bruno. Vai lá, se inscreve. Ah, deixa eu comentar aqui, ó. Comenta que eu leio todos. Às vezes eu não consigo responder. Mas pode comentar que eu leio todos. Um abraço e até a próxima. Tchau!